Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Caralho! Vamos entrar! Nossa, tem uns cadáveres aqui, vai na merda! Bala do tio Magno? Quero, dá para misturar com o outro. Display seems to be a morgue. Colocar na lista. Ah, achei o outro, maravilha! Achei o outro... Vou colocar pela manhã que está parecendo um bombril. Pronto. Agora falta um, né? O que? Nossa. Bomba. Ah, agora eu liberei essa porta. Valeu aí, Felipe. Gente, gente, não adianta, não adianta, não adianta falar de mineirinho, não adianta falar de sei lá o que, não adianta falar de barbitrunk. Nenhum jogo vai me fazer passar... Nenhum jogo vai me fazer passar mais raiva do que Fruits of Grisaia. Nenhum. Nenhum. Vocês não estão entendendo. O jogo pode ser o cocô. O jogo pode ser a pior coisa na pasta da terra. Não vai me fazer passar mais raiva. Muito obrigado aí, Felipe. Valeu mesmo pelas coca, velho. Agora que o Guilherme já falou, o jogo pode ser um cocô. Eu lembrei do que tu mandou para o Gabs. Valeu aí, Lucas. Tamo junto também, mano. Nossa, eu tenho um lazarento a zero. Aquele jogo que eu mandei para você... Ah, o jogo da bosta lá. O jogo do cocô, velho. O jogo do Rogério lá. Rogério Skylar. Lógico. Ah, aliás, ô Gabs, tem uma sala de save aí, bem nessa porta aí da tua direita, quando você estava dormindo no zumbi. Interessante. Não é Rogério Skylar, é Rogério Skywalker. Skywalker. Ai, ai. Opa, já peguei mais uma ervinha para mim. Já peguei mais uns rounds aqui. Beleza. Será que o Felipe está vendo essa live? Ele bem que podia clicar... Clipar esse meu momento aí. Clicar! Clipar. Ah, por favor, eu ainda não estou bem da cabeça, não. Eu vou tomar meu remédio. Um segundo. Vai lá. Vou aproveitar e já fazer um save aqui nessa tela de save. Já equipar a minha arminha, tá ligado? Gente, não tenta. Jogo Kaizo, não me estressa. Jogo Kaizo. Eu simplesmente desisto. Não me estressa. Sério. Dois. Não me estressa. Não me estressa. Não chega ao ponto de estressar, né? A gente desistiu. Eu prefiro largar de mão do que ficar puto. Eu prefiro mil vezes tentar jogar Kaizo Mario do que voltar a jogar essa porra de Fruits of Grisaia. Sério. Bora jogar de novo? Pariu. Filho da puta. Seu melhor jogo foi o Lego Batman, não. O que eu mais gostei foi o Lego Harry Potter, os dois. Esses aí eu fiz questão de platinar no Xbox. E aí, Tata, querida? Não, não chegou muito tarde, não. Só chegou no final da live. Mentira. Caralho. Não, relaxa. Tem tensão ainda. Meu, o que eu faço aqui? Já tomo no final. Não sei. Fuma. Fuma saiu. Fuma foi tomar remédio. Tô te drogando. Opa. A Power Connections Vitor, Elevator Power is Off. Sim, eu vou conectar. O meu Power is Off? O meu Power is Off. Hoje não tá off, não. Eita, Cusão! Hoje a noite tem. Mas de fato, muito obrigado pela coquinha, mano. É nóis. Ah, e? O segundo é o caralho. O segundo é o caralho. Será que eu tenho que ir? Ah, não. Não é aqui. Voltei. Salada fingers não. Tem que ser a entrevista do Rogério Skylado. Não mais. Ih, o Gabri já tá na sala do... Dos bichinhos lá das quimeras. É, dos bichinhos, velho. Caindo na minha cabeça. Peraí, mas você disse quimera, você disse full metal finish. Não. Eduard. Ah, tá aqui, ó. Aqui eu só tenho que pegar o último passcode, eu não preciso fazer mais nada aqui. Não, você tem que ter... Na primeira área de labirinto dessa aí, você tem que ativar... Ativei, já. ... o painel. Não! Aí na última, você tem que ativar um... Mexer num PC pra ligar a energia do elevador. Meu Jesus amado. E é no gerador gigante. Ah, tem que ativar aquilo e depois... Ah, eu ativei tudo, já. Ativei esses dois negócios. Então... Me soja sem pai, valeu pelas coquinhas, mano. Então é só vazar, né? Oi, gente. Oi. Peraí, você foi no Necrotério e usou o outro disco? Você já usou os três discos? Já. Então salva o jogo, se equipa e é o chefe. É o chefe, já. Gente, jogo difícil não me estressa. Deixa eu tentar explicar melhor por que eu me estressei com o Fruits. Me estressa. Deixa eu tentar explicar melhor por que eu me estressei tanto com o Fruits of Grisaia. Quando eu comecei a jogar, eu tava na cabeça. É o melhor ou uma das melhores Visual Nobles. E talvez seja. Talvez seja. O problema é que eu joguei 35 horas e não aconteceu nada. Não é que não aconteceu nada, é que acontecia coisa do dia a dia, sabe? Coisa que a história não prosseguia. A história não prosseguia. Ficava acontecendo uma coisinha. Ah, hoje vamos num piquenique. Ah, hoje vamos jantar. Ah, hoje vamos fazer isso. Por 35 horas. Quantos tempos? E eu continuei tentando. E eu continuei tentando. E eu continuei tentando. Porque eu tinha na minha cabeça. É um dos melhores jogos. Tá na crítica, é um dos melhores jogos. Os melhores jogos. Então eu tenho que continuar tentando. Eu tenho que continuar tentando até chegar na parte boa. Só que esse jogo me venceu. Pelo cansaço. É por isso que eu tenho raiva dele. Ele me venceu pelo cansaço. Pelo cansaço. Não é nem rage. Eu não fico puto. Eu fiquei puto por causa que esse jogo me cansou. De tanto tentar esperar a parte boa dele chegar. E ela nunca chegar. Ela nunca chegou, cara. Eu fiquei esperando, cara. E a parte boa desse jogo nunca chegou. Nunca chegou, cara. O que? Resumindo. É muita enrolação e poucação. Eu não sabia que tinha uma coisa. Exatamente. Exatamente. É compreensível, Ranger. Compreensível demais. Pô, mas você acha que eu tô bem equipado agora? Dá uma olhada no meu inventário. Não tá, não. Ainda não acabei, porra. Você tá pronto. Nossa. Até amanhã, cara. Quantos tiros de Magnum você tem? Que a tua pessoa tá na frente dela. 11. Mano, você não precisa nem levar 12, velho. Com 5 ou 6 tiros de Magnum, você mata o chefe. Ah, mas você me conhece. Você sabe que erra o todo. Ah, não. Pelo amor de Deus. Aí você errar tudo, mano. Você vai errar tudo ainda? Aí é tão louco. Eu vou errar tudo. Eu vou errar tudo. Eu sou especial. Eu vou errar tudo. Eu vou atirar a Magnum. Nossa, que cagada longa, hein. Puta merda, velho. 3 horas. Eu acho que eu sei que ele tá assim. Acho que é pra ele comer o amendoim. Não, o Russian aqui falou a verdade. Não é isso. Eu... É que eu tenho que assumir que eu sou. Sou filiado da Vale do Rio Doce e a tragédia de Mariana é por culpa minha. Aquilo não é... Meu Deus. Meu Deus. TG, você perdeu coisas nojentas e o maior rage que eu já tive. Ah, meu Deus. Verdade. E olha... Caralho. E olha a barragem rompendo de novo, TG. Peraí, pra que que eu tô vindo aqui? Sou idiota. Você tá indo muito errado. Eu não estou entendendo por que que o Jabez não tá aparecendo na home do Site Faces. Do quê? Do site aqui da Nemo TV. Da Nemo TV. Relaxa. Era pra tá lá em primeiro. Tá na segunda linha. Ai, desculpa, meu bem. Eu não tô tão podendo assim. Em nono lugar das mais assistidas. Que delícia. Tá ótimo. Oxe. Você acha que eu reclamo? Acho que eu tenho que reclamar com o Fight. Você não vai reclamar com o Fight? Na sua cara. Tem que reclamar porque? Ficar na capa, na capa, tá menino? We are number one. Olha o Chris aí. Nossa, que saudade. Tem que falar, nossa, eu tenho que ficar na primeira capa, entendeu, menino? Somou Deus. Pra salvar o Chris, você tem que passar... Tá, toma três só daqui, então. Tem que passar o Tyrant pra salvar o Chris. Ô, TG. Oi. Valeu aí, GT. Tamo junto, mano. Acho que tá falhando a minha ligação. Alô? Oi. Ah, então, aqui eu só venho depois, pra cá? Ah. Aham, você que me soube. Eu acho que você não tá dando uma hot. Eu acho que era aqui o caminho. Tá dando uma solda drink, bro. Qual que é o caminho? O caminho é naquele elevador aqui, perto da última sala de saber. Elevador? Sim. Que elevador, viado. Quando você sai da sala de energia, vai até o flambeador e vira direita. Ah, entendi. Ah, acho que eu achei, já. Não, não achei. Eu tô na sala do Orkut. Valeu, Pixelated, pelos coquinhas. É nóis. Eu não fico alterado quando eu como amendoim. Eu viro uma metralhadora de merda. É diferente. Ai, ai. Ô, Fox. Você foi ver Frutus Afugizar na Steam? Cara, lá vai tá tudo dizendo que o jogo é maravilhoso. A questão é que as pessoas, as pessoas, elas aguentam jogar um milhão de horas nesse jogo. É por isso que tá bom. Ô, Puma. Elas aguentam chegar até a rota. Cadê a sala do elevador? 600% do outro. Não sei. Deixa eu ver onde você tá. Cara, às vezes eu ainda me pergunto por que eu peguei esse solgalhinho. É no outro lado, Gatas. É do outro lado. Descura daquele corredor. Gasta, cara. TG. Oi. Valeu, mensagem. Ah, achei. Achei. Eu gosto do leão. Só que eu podia pegar uma figura mais bonita. Conseguiu. Ah, tá. Não se explica muito a coisa. Sei lá, você... Você... A Baira apareceu. Você tem cara de ter muito... Não, o que eu ia falar é preconceituoso. Não se fizesse. Peraí, peraí. Peraí? Eu ia falar que... O TG tem bem mais cara de Lunala, mas... Nada a ver. É normal isso, pô, ele aparecer aqui. Lunala é a cabeça da minha... O que é? Ele tá a punha. Peraí, gente. Dele aparecer. Dele aparecer aí não era pra... Pra aparecer. Talvez você ainda consiga pegar o final bom. Ué? Ei. Será que muda alguma coisa? Você matou a tordeal no início? Ah, é o... 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 O Escar vai... Não, vai te dar. Ah, não, é o alto. Desculpa, eu precisava... Eita porra, puma. Eita porra, ele tá comendo. Eu acho que o Baira vai morrer pra alguma outra coisa aí ou não. Ih, será que o Gabo... Ah, não. O Baira... Ah, entendi. Será que o Gabo conseguiu pegar um final alternativo que nem mesmo os produtores sabiam? Peraí. Peraí. Temos o Navegador. Ah, é chato. Peraí, espere. Peraí, se tomou o Navegador. Peraí. Peraí, esse disaster não pode ser publicado. Peraí. Ah, que isso o jogador que previu seu anemo ter de... Peraí. Peraí, peraí. Rapidão. Peraí, templos. Então você lançou o nevegador. Barry, eu tenho que completar minha missão, como ordenado pelo Umbrella. Barry, vá na terra e espere lá. Barry? Barry é um fã. Ele estará sob o controle do Umbrella para sempre. Como que ambos o Umbrella e você podem intimidá-lo por levar sua família como hostia? Umbrella? Bem, eu o intimidava. Mas não tinha nada a ver com o Umbrella. Então ele fica do mal, é? Porque o Esker convence ele. Vai ver o que aconteceu até o final. Eita porra. Meu Deus do céu. O que se você estivesse em cargo? Você deve parar isso mal. Você é uma garota, garota. Mas se eu fosse você, eu não me enxergaria com uma grande descobrência. Vocês são idiota. Ninguém entende seu valor real. Então, você vai roubar toda a pesquisa? Bem, melhor ainda. Eu vou te mostrar o tirante. Eu vou te mostrar o tirante. Ah, e agora vai a cutscene que... Que é o do chefe mesmo, né? Essa cutscene eu já conheço. Eu acabei de ver aqui, eu me enganei. Eu não joguei 35 horas. Eu joguei só 31 mesmo, porra. Nossa, que diferença. Ainda jogou pra caralho. Valeu aí Night Phantom pela Coquinha, mano. Desculpa aí, gente. Eu tava tentando focar no Cine. Tem mais coisa ainda, eu acho, viu? É o desenvolvimento, né, Eddie? Espera, a tua cutscene, ela tá diferente. Por quê? Porque você vai pegar, eu acho que o Barry ainda vai tomar no traseiro, velho. Oum, tudo o que tem de poder será minha. Por causa dos ruins de um grande visionário? Não se torna tão afetado. Todo mundo existe aqui. Ah, 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 ah. Nossa, ah, ah. Que que eu quero essa dublagem que... Porque eu queria pegar uma print mas tá do meu HD. A dublagem do Westcler é horrível. Aí essa parte ele vai escapar e vai supostamente matar o Asker Agora eu vi aqui Sabe qual é o tempo médio pra terminar uma rota de Fruits of Grisaia? Nossa, trouxa Quanto tempo, Jardim? Tem bastante tempo 42 horas Meu Deus, agora Nossa, toma a perna Caralho Uma rota Eu posso pegar isso que o Asker derrubou agora ou depois? Pega depois Claro que depois que você fez uma rota, fazer as outras é fácil Porque você vai direto pra rota Eu não tô conseguindo equipar alguma Porque pelo visto o jogo é mais encheção de linguiça do que rota em si Tá equipando o que? A arma, caceta Você tá sem arma na mão, né, ô caralho? Ah, eu tô tentando equipar, mas eu não consigo abrir o inventário, velho Ah, agora eu abriu Tava bugado o jogo Eu não consegui abrir o inventário Oxe Bizarro, velho Vai, vem cá, seu pau no cu do caralho Não Acho que são 4 ou 5 tiros de magno No Tyrant Aí você mata ele Nossa, tá com um delay fudido aqui do meu Puta merda Deuuuusssss Não vai morrer pra ele não, velho Não, eu não vou morrer não Tô indo bem aqui Tô indo bem pra caralho Não vou morrer não, eu acho É, se você tá falando isso aí, eu não acho não Não, eu tô indo bem Tô indo bem pra caralho Tô indo bem pra caralho Morre Tô indo bem pra porra aqui, velho É... Gabi, isso foi mal Eu acabei meio que tirando o foco da live Não, relaxa Essa era só na cutscene mesmo que eu queria focar Eu vou ter que assistir de novo Você morreu? Não, tô vivo, tô lá correndo com você É uma gazela morta Puceta, viu? Igual aquele beijo que o Hunter deu nele, né? Beijo não, peste pra tapa Ai, meu caralho, cara É porque eu não consegui equipar antes, velho Eu já tomei uns golpes no Merafuça, velho Isso, mata o Esker de novo, velho Mata esse puto de novo Não come this way Não come this way Pronto Agora eu salvo aqui Agora eu consegui equipar, não sei por que eu não tava equipando antes essa porceta aqui Vai Calma, calma Mas eu ainda acho que o Barry vai se dar mal porque a cutscene do final bom não tá diferente Derrubei Derrubei Ó o gato Derrubou o tirante? Derrubei esse pau no cu Pega o... você falou que o Esker tinha um item? Pega o item dele e... Pega o Esker dele Pega o Esker dele Pega o Esker aí, é necrofilia, hein? Ah, é uma chave Infelizmente eu vou usar Ele não tá morto, só tá se fingindo Ele é uma chave? É uma chave Valeu, Lucas, aí Só tá se fingindo Ah, é uma chave de prisão, certeza É um lab key aqui Chave de cadeia Chave de prisão? Hummm É, acho que é essa daí É, Gal, você não vai pegar o final bom não, velho Ixi F*** F*** Tá, it's electronically locked Ah, ou eu acho que é dessa... ou eu pode ser dessa porta aí, talvez Você só vai poder salvar o Chris, eu acho, só Por que eu não posso salvar o Chris? Não, você vai poder salvar o Chris Ah, eu caguei pro Barry, salvar só o Chris, tá ótimo Nossa, não parecido não, eu adoro o Barry Mas o Barry é um dos que mais te ajuda no jogo, velho Caguei É obrigação dele Mentira Cagou pro cara que mais ajudou ele no jogo inteiro Mentira Não, cara É bom saber disso O Barry ajuda ele pra caralho, aí ele vai lá e f***-se pro Barry É Mal agradecido, mal agradecido Hum hum Puta mal Na próxima eu deixo você... Meu Deus! Na próxima eu deixo... Na próxima eu deixo... Na próxima eu deixo você virar um Jill Sandwich Só não sei... Esse Jill Sandwich é referenciado até no Revelation 2 No Dreadrize também É, eu ia falar agora É uma das pérolas da dublagem desse daí... Ô Pum... Hum... Eu tava jogando o... o... o Rainbow Six 6 aqui, né? Rainbow Six Arco iris... É, eu arco eles 6... E sabe o que eles tem uma skin? Eu acho que é a saída aqui... Eu acho que é de dois ou três... não, dois personagens... Muito f***... Sabe qual é? Ah, esquece... Não... Rússia Oooo... Esse aí é bom, hein? Da... da Guerra Mundial ainda... O que que foi, filho? Caralho Se não for, eu acho que brinca... Eu acho... Eu acho que o Barry ele ainda vai aparecer, eu sei lá... Eu lembro que tem dois... Tem dois jeitos de ele morrer Tá aí agora... Um ele morre... Um ele morre pro... É... Tenta ir... Tenta ir embora, né? Tenta ir pro laboratório Se eu sou do Balan na live, me perdoem Ou procura... Dá uma explorada a ver se tu acha o Barry, mas eu acho que... Valeu, Amy Soji, pelas três coquinhas, mano... Tamo junto... Eu acho que já é mais pra ir embora, mesmo... E Soji? É, acho que é pra isso... Aí, pronto... Achei o Barry... Tá morto... Achou... Tá morto, né? Tá morrendo... Não necessitou isso, sabe o que aconteceu... Mano, é... É triste a cena dele morrendo... Ok, pelo menos... O Barry? O Barry? Você chorou um pouco? Eu não vejo essa cena... Just... Just leave me... Go, go, quickly... É... It's over... Barry... Wesker's dead... Se o Barry morre, como ele aparece no Revelations? Do me favor... Esse final não é canônico, cara... O cara perguntou aqui, fulmo... Se o Barry morre, como ele aparece no Revelations? Mas o final é que o Barry morre não é canônico... Não faz parte... Não faz parte... Perdão... Me... ...Jill... Nossa, tudo é muu... Eu não ia ver... Faleceu bugando... Faleceu bugando... Faleceu bugando, gente... Ele dá uma foto da família dele... Pra você... Ah, isso é triste mesmo... Para você, tipo... Entregar pra família... Nossa, isso é triste mesmo, velho... Esse foi isso... Aí o Gabs vai e deixa no baú... Não, ele fica... Ele vai arquivado nos files... Ah, tá... Vai deixando no baú... Caralho... Porra, tá pegando um espaço aqui, velho... Eu tenho que tirar... Noooosssssssssssssss... Sai da minha frente, velho... Eu acho triste porque, tipo... O Chris... Não, o Chris não... O Barry, ele te ajuda muito no jogo... Por isso que eu acho ruim, tá ligado? Uhum... O jogo é fácil... Com a Jill, por causa do Barry... O Barry ajuda muito... Só o fato de você pegar a doze lá sem fazer aquele negócio da doze falsa e tal é tudo por causa dele A doze falsa eu peguei e guardei no baú de trouxa Opa, opa, o que é isso aqui? É, porque não precisava dela Eita, bateria, peguei uma bateria, viado Ah tá, a bateria tá aqui Puzzle mais difícil do jogo O Chris que tem que se fuder, a Rebeca ajuda ele só um pouquinho, sabe, comparado ao... É, a Rebeca não ajuda muito não, quase nada Na verdade a Rebeca ajuda no negócio do piano e quando o Chris é envenenado Então eu pego pela planta, é só essas vezes que ela ajuda Vamo lá Acho que agora é o chefe final né É pouco que eu vou tirar minha dúvida se enfrenta o Tyrant de novo, porque eu achei que não enfrentava Eu acho que é só no final totalmente ruim que você não salva ninguém Ah é? Não, no final bom que você salva todo mundo, você também enfrenta ele De novo Ah não, mas é no final ruim que você não salva ninguém, aí eu acho que você não enfrenta o Tyrant Até que a mansão nem explode no final ruim Usei o Flare aqui Ah não, só usei o Flare e o helicóptero já tá vindo aí É, você não vai enfrentar porque não tem tempo Ah, então GG, suave, zeramos É, eu acho que esse final é meio bosta É, é o que deu pra hoje, né O Gabs, tudo por culpa na corda É, tudo por causa daquela corda A corda tinha que perder de água mesmo, filha da puta Então, hoje o lag é que como o Gabs esqueceu, ele não esperou o Barry trazer a outra corda Então ele pegou o final que o Barry acabou morrendo Então ele não enfrenta o Tyrant Fazer o que, né? A gente não consegue ganhar todas Mas GG, zeramos então Resident 1, mano GG O final bom é o mesmo final do Chris, não é? Porque eles estão no mesmo lugar Não, o final que a Jill tem é um pouco diferente Ah, não é ela só com o Chris aí? De boa? Eu não acredito Ah, tem Ah Esse final é igualzinho do Chris Se vocês tivessem lá do Barry aí Ia ter um pouco de diferença O Barry, acho que ele fica vendo as balas da Magnum dele É isso mesmo Pode papo GG É Russian É Russian, todo mundo prefere o final que a mansão explode Ah, não Ah, ceramo Ah Boa, carai Um jogo da lista já foi, faltam dois Os outros tem mais de um personagem pra zerar ou é só um? O R2 você zera com o Leon e com a Claire E o R3 é só com a Jill, né? Só com a Jill GG Musiquinha Musiquinha de Marvel vs Capcom Inclusive o R2 você tem que começar com a Claire e depois jogar com o Leon Porque aí a história completa certinha É maior que esse jogo ou é menor? É bem maior Eita R2 amanhã, não sei se amanhã não, mas a gente continua essa semana Na baixa O que que é esse negócio que eu nunca entendi de Leon A e B e Claire A e B? É, o que que é? São os lados da história Tipo, você pode começar jogando o cenário A, que é uma aventura mais rápida E, digamos, é o personagem que passa por uma rota muito mais rápida Aí o lado B é o personagem que passa pela rota completa Se você jogar com o Leon primeiro e depois com a Claire Tem umas coisas que não vai fazer muito sentido Entendi Então o correto é jogar com a mulher primeiro e depois com o Leon Interessante Sai que, né? Eu não sabia disso Eu sempre fiquei em dúvida É, porque é bem bagunçado mesmo Uhum Uhum, é isso, gente Zerado Resident Evil pela primeira vez com os dois personagens Tá feliz, Puma? Ah, não muito, porque o Barry morreu Eu não queria, velho Eu quero que você refacte tudo de novo E salve o Barry no final É, lógico, Puma Não, mano, é sacanário você falar que o Barry, poda-se Porque ele te ajuda Eu falei brincando, Puma, Zé Cinco horas e lá Aliás, nesse now, o Tyrant sai da mansão ainda Mostra a sombra dele Ah, aquilo lá era a sombra dele no chão Sim, ele fica vivo Também Vamos salvar então aqui Ou seja, ele vai voltar pra comer tua bunda Que? Zerado Main hall, first floor O GG Beleza, zerado então Mais uma parte da Maratona Resident Evil concluída E o primeiro jogo concluído com sucesso Parabéns pra nós Estou orgulhoso E você liberou as roupas pra Jill também Oh, eu quero ver as roupas Como que eu vejo as roupas? Você tem aqui naquela sala do zumbi rastejante Que sala? Aquela do hall lá Lembra que tinha o zumbi rastejando? Não E o maior Não Você jogou isso, você passou por lá na outra live ontem, mano Porra Onde fica a tampa Que tampa, velho Ah, caralho Não, tá bom Liguei a previa direto pra sala, velho Quero ver as roupas É rápido pra ver? Não A sala que leva pra lá tem que ter a chave da armadura A segunda chave Ah, então pau no cu, gente Pau no cu Tem disso aqui Não era pra aparecer isso na minha filma, é foda-se David Sadgamer, aí Obrigado pelas coquinhas, mano Tamo junto Vocês vão entender, jovem O que vai acontecer? Eu esqueci de tirar, velho Olha, Gabs Você, velho De novo Não sou eu Ô, Gabs Por que você tá de terno nessas horas da madrugada? Eu não tô de terno Eu não tô de terno